Música Proposta que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos para Orientação e Conscientização sobre o cuidado de idosos e as consequências do seu abandono foi admitida pela Comissão de Finanças. De acordo com o projeto, o mês de outubro será dedicado a conscientizar as pessoas sobre a importância de se preservar as relações familiares e os cuidados com os idosos. A ação terá cunho educacional, cultural e preventivo para alertar sobre o problema do abandono afetivo da pessoa idosa. O projeto segue agora para a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso.